Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de sexta, de 15 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Segredos e mentiras. O relacionamento da professora Elizabeth e do policial Jack começa a esquentar à medida que eles são forçados a passar mais tempo um com o outro. Eles se unem especialmente após a chocante prisão da mãe viúva Cate Montegomeri. À medida que a investigação sobre o misterioso incêndio na igreja continua, Jack é forçado a questionar Cate sobre a lata de óleo de baleia queimada que ele encontrou em seu galpão. Cate explica que usa o óleo para seu negócio de velas, e garante que Jack não teve nada a ver com o incêndio na igreja. Embora Jack acredite nela, todas as evidências apontam para ela, incluindo o fato de que Cate foi uma das únicas pessoas da cidade que não estava na vigília pelos mineiros caídos na noite do incêndio. Na tentativa de limpar o nome de Cate, Jack decide entrevistar os filhos de Cate. O filho de Cate, Gabi, diz que não sabe onde sua mãe estava na noite do incêndio, e que ela só voltou para casa bem tarde naquela noite. Em seguida, Jack entrevista Emily, filha de Cate, que diz que sua mãe chegou em casa na manhã seguinte. Com uma inconsistência óbvia em suas histórias, Jack entrevista Cate novamente, mas ela se recusa a se explicar, deixando Jack sem escolha, a não ser prendê-la. Enquanto isso, na escola, Elizabeth ganha um colar muito caro de uma de suas alunas. Apelidado de bolsos, Albert é um garoto tímido, que tem o hábito peculiar de colecionar itens estranhos e guardá-los nos bolsos das calças. Albert explica que encontrou o colar em um riacho próximo, e que na verdade pertence a James Spurlock. Elizabeth fica muito grata pelo presente, mas explica a Albert, que não pode aceitá-lo. Ela continua dizendo que as mulheres apreciam presentes, que vendo o coração em vez de presentes baseados exclusivamente em dinheiro. Elizabeth dá um beijo em Albert, e diz que um dia ele fará uma garota de sorte muito feliz. Mais tarde, enquanto cuidava dos filhos do gato, o colar cai do bolso de Elizabeth, e é encontrado por Emily. Emily pergunta a Elizabeth, porque ela tem um colar que pertence à mãe. Confusa, Elizabeth vai para a prisão, para pressionar Kat a confessar o colar. Na cela, Kat explica que seu falecido marido contraiu uma grande dívida de jogo com um cruel jogador de cartas. Sr. Spurlock sabia da situação, e se ofereceu para ajudar, se Kat fosse amigável com ele. Kat repreendeu severamente o Sr. Spurlock, e jogou o colar no riacho. Com o quebra-cabeça agora montado, Elizabeth cavalga até a casa de Spurlock, onde encontra uma área queimada de óleo de baleia fora de sua casa. Elizabeth agora sabe que Spurlock incriminou Kat, depois que ela rejeitou seus avanços, mas antes que ela pudesse se mover, Spurlock aparece e a ameaça. Antes que ele possa atacar, Jack chega e nocauteia Spurlock, salvando Elizabeth. Com as novas evidências em mãos, Jack liberta Kat, e a reúne com seus filhos. Com o mistério do incêndio na igreja resolvido, Jack e Elizabeth reservam algum tempo, para fazer um piquenique juntos. Enquanto comem, uma aranha rasteja até o ombro de Elizabeth, assustando a ponto de ela pular nos braços de Jack. Elizabeth comenta que eles não deveriam criar o hábito de Jack salvá-la, ao que Jack responde brincando. Absolutamente não.